Há mais mistérios Estou distraído No meio das trilhas para o céu Andarilho No portal de pedra da montanha Sob as brumas se desaga o véu E o vagalume Me iluminou Me confundiu E aqui chegou Foi feito frota Interestelar Aqui na terra é comigo No céu eu deixo pra lá Da nossa nova filosofia Aqui na terra é comigo No céu eu deixo pra lá Da nossa nova filosofia Tenho andado Meio distraído No meio das trilhas para o céu Andarilho No portal de pedra da montanha Sob as brumas se desaga o véu E o vagalume Me iluminou Me confundiu E aqui chegou Foi feito frota Interestelar Aqui na terra é comigo No céu eu deixo pra lá Da nossa nova filosofia Aqui na terra é comigo No céu eu deixo pra lá Da nossa nova filosofia O vagalume Me iluminou Me confundiu E aqui chegou Foi feito frota Interestelar Aqui na terra é comigo No céu eu deixo pra lá Da nossa nova filosofia Aqui na terra é comigo No céu eu deixo pra lá Da nossa nova filosofia Aqui na terra é comigo, no céu eu deixo pra lá Da nossa filosofia Da nossa filosofia